É, acabou de sair caixa nova do CS Pelo que a galera do chat tá falando Eu tava em outra conta minha, eu não vi nada Só sei, as únicas duas coisas que eu sei Tiraram o trem Skin de galinha, mano Skin de galinha, mano Skin de galinha? Ó, clã, tiraram a trem da campanha ativa Vamos ver, ah, a USP na verdade com zoom ela fica bonita Ah, a USP é bonita É, de longe parece que é feio, de perto melhora Ah, a M4 também é bonita de perto, é Ah, a USP é da honra A USP é louca, é da T1+, é, da T1+, É, eu ia falar que é igualzinha a cara dele essa USP aí, mano Galil legal, galil legal A 12 também é legal Ah, a MP9 também é legal Tipo, de longe só que tava menos boasso Ah, mano, a USP ficou maneiro, hein Vou te falar MP9 legal também, viu MP9 legal AK, será que essa AK Essa AK vai ser legal pra fazer craft, né, Gui? Pra fazer craft ela vai ser bonita É, vai ser uma nova headline, na minha opinião Não, eu acho que uma menos da headline, talvez Uma menos É, tipo, não, mas vem assim, pra poder A headline combina com vários adesivos maneiros Eu acho que isso aí também vai combinar com vários Vamos ver aqui, ó Olha, Desert Eagle Trigger Discipline Mano, de skinzinhas azuis Só skin dosta azul, hein Glock legalzinha Legal Olha, você tem essa Glock, velho Voltou a MP1050 lá O revolver maneiro A MP1050 parece que tem aquele efeito holográfico da Printstream, tá? Ô, louco Essa, essa caixa aqui é muito gótico pra ganhar Pra aprofitar, velho E só vem Minimoware Só vem Minimoware nessa porra Então, vambora, Salão Já abre uma RDR logo de cara hoje Não, mas aí que tá A caixa compra na Steam ou dropa no jogo? Se dropar no jogo já tá custando o quê? Mil reais a caixa É foda Não tem, não tem Porque agora tem que esperar uma semana pra poder vender Aquele bagulho de uma semana É Não é possível que eles fizeram isso aí, não, mano Vai falar pra tu Eu tava com saudade da Val fazer isso Pra galera ruxar nos DM da vida No DM não Nos DM da vida pra tentar ganhar a caixa Ó, view your match stats Tem que pagar 5 reais por mês Pra você ter acesso É tipo um assinante Pra você ter acesso às suas estatísticas Ah, mano, o que vem é um safado, mano Vamos tentar dropar A caixa Bora Invita aí que eu vou jogar essa parada também Amarra nesse tipo de matar Entra, entra no meu Entra no meu Mano, o povo é muito bobo Todo mundo devia se matar pra dropar a caixa logo, velho Tipo, se matar, tipo, dar kill na base Foda-se Mano, é legal esse modo matar-pombo Peguei safado Peguei safado Foda-se Eu vou vender alguma coisa carona no meu inventário Pra abrir um monte de caixa Caro mesmo Aí, Gui Tô chegando, hein Falta dois Mano, a galera tá indo na faca, velho É real que na faca é mais fácil de matar, velho Acaba nunca esse modo aqui não, mano Acaba, velho Eu acho que tem que fazer 8 Mas o CS, eu acho que Até por conta da rapidez Da atualização dos outros jogos O CS acabou sendo influenciado A atualizações mais rápidas Tipo, Free Fire Free Fire tem atualizações diárias Tá ligado Então o CS, eu acho que não vai ficar pra trás, não Vamos ver Caixinha Vem, caixinha Vem, caixinha Saulo caixa Saulo caixa Saulo caixa, vai A gente tá fazendo errado Como que é? Não certo É o Corrida Armada É o mais rápido Porque todo mundo quer ir pra caixa Vagabundo se mata Deixa matar Nossa, sem vez de Vamos lá, vamos lá Na Corrida Armada E ela, eu tava de líder O cara me roubou a liderança, mano Vou ter que amassar Mano, eu vou iniciar a votação Pra que cai esse mano, velho Ele tá no... Caralho Roubaram a kill, velho Porra, 150 reais já é a pizza que eu comprei hoje 3 pizzas que eu comprei hoje O Geekla é aquele Mukirana nível assim, tipo Ganha um milhão de reais E dá um presente de drink Mas a gente não consegue vender, né A gente consegue só ver Você já viu alguém ganhando a caixa? Joguei 3 ou 4 partidas já Ninguém deu, mano Eu tô achando que essa porra não joga Nossa, esse daí deve tá chateado, hein Galera, deixa o menino aí que tá com 13 matar Eu quero a caixa Não, o... O Fênix Boa Vai vir a faca Vai, todo mundo Caixa 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 Vai vir pra mim Vai vir pra mim a caixa Aí, ó Se fudeu, Orange Você não tá jogando não, Gui? Eu cansei Joguei 3 mapas já, mano Não, caralho É pra jogar até a caixa Ving Deixa eu ver um negócio aqui pra que ele tá um snake fight Vê quanto tá sendo vendido no buff Verdade, eu acho que não dá pra vender não Já tem a USP nova? Caraca, eu tô botando encomenda 125, mano Mas é que você não sabe a estratégia dele, né Ele perde aí pra ganhar na hora de abrir, né Vem a caixa premiada Ele que vendeu a caixa Só não tá jogando espalhado pra caixa, tá, mano Se der é bão Mano, eu queria ganhar uma corrida armada Mas é difícil, galera É muito cagada, velho Os caras roubam a kill pra caralho Vai tomar no cu, velho Mano, devia ser por mérito a dropar a caixa Cadê o Lins? A gente ainda é pra sair também Ainda tá dando a sua caixa Quem? O Junior Lins, verdade Cadê o Junior Lins? Eu já tava com uma chata Caralho, o Junior Lins Ele é tão muquirana, velho Que é capaz dele ficar 24 horas Tentando ganhar essa porra Tô na faca Tô na faca Filha da puta Tô na faca Segunda vez que eu pego a faca Saulo, droparam a caixa 124 reais Vamos que vamos Vamos que vamos Agora vai vir a caixa pra mim Caixa, caixa Caralho Já foi direto pro qual deve ser o próximo mapa, velho Não tá dropando nada Não tá dropando nada Aí o TRG é todo Mó galera Já tem três caixas Quatro caixas Ah, galera também Os caras estão fazendo de pateta Vocês já pararam pra pensar Que vocês que vendem muita caixa Vocês já podem ter dado várias facas Pra outras pessoas? Ô Gui, você acha que a caixa já é predefinida o que vem nela? Não Sei Sei lá Eu acho que já é predefinida o que vem nela Eu não vou saber de poder Eu acho que já é predefinida O X-Ray prova isso Mas o X-Ray é só uma ferramenta que a Valve inventou Pra poder burlar umas regras É tipo, você não deixa de estar abrindo a caixa com a chave ali Pra você poder usar a ferramenta de usar o X-Ray Você precisa comprar tipo um passe Que custa o preço Exato Que custa o preço de uma chave Ou seja, você já comprou a primeira chave E aí quando você abre Você ganha, entre aspas O item de graça E só pega ele Se você pagar Só que você já pagou Só que você não pagou pela skin Você pagou pelo passe Filho da puta Me matou na faca E derrubou eu um nível O cara te amassou A faca da esquerda duas vezes E depois uma da direita Caralho Filho da puta Eu ganhei 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 Quem? Não Ganhei o braço de ele Porra Ah mano, diz isso Não vou me jogar essa porra não Mas pera aí que eu vou vender alguma coisa pra abrir essa caixa Foda-se A galera tá na live pra ver o conteúdo Vamos fazer o conteúdo então, né mano Rapaziada Agora é o momento que todos aí Estão na live Estão querendo ver Que é a idiotice de Saulinho Que acabou de gastar Vendeu uma luva, né De 800 reais 10 reais pra abrir caixa É isso Então abrimos 9 19 caixas até o momento 19 caixas até o momento Na verdade Vamos abrir 19 agora, né Na esperança de ganharmos A skin Mano, eu quero Completar as 20 caixas Sim, vamos Fé Não Fé Porra, esse revólver eu já ganhei Opa, statitec Temos algo Muito obrigado Alguém aí compra Alguém aí está interessado 50 no pix 50 no pix Opa Temos algo Feliz demais Fiu o teste De quanto está valendo Essa igualzinha aqui 128 reais Temos algo Mas podia ter passado pra cá O Salgo está melhorando, hein Mano Estamos voltando pro jogo Agora só falta recuperar 1500 reais, mais ou menos Claro Isso aí vem com o tempo É Detalhe Pelo amor de Deus Gui, temos mais 4 Vai, é uma atrás da outra Vai E uma dessas 4 vai estar Vai estar a USP Certeza Opa Não, statitec Vai Não, não é statitec Mas é minimal air Mais uma É, tá bom Mais uma casinha minimal Essa daqui eu vou equipar aqui Pra mostrar dentro do jogo Pra galera Foda-se Vou, vou Quero mostrar a casinha Dentro do jogo Pra vocês Bonita pra caralho Isso aí é louco Tô voltando pro jogo Tô voltando pro jogo Vamos, vamos Mais duas Mais duas Vai Vai Bora Nossa, passou a galinho Nossa, passou tudo de bom Pra cair nessa 12 do caralho Factor new Fala da 12 Ui A 12 é rosa, não é? Olha aquela 12 azul horrorosa Ah, a 12 é azul horrorosa Tá, é a última dessa leva, né? Dessa, a gente tá indo por levas A gente pega o lucro e vende Todas Opa, statitec, minimal air Será que temos algo, Gui? Ih, não tem nenhuma Não tem nenhuma sendo vendida Então temos Já olha a recomenda Eu fui o primeiro a ganhar Essa EP250, velho O primeiro do mundo A ganhar essa EP250 Já temos o título do vídeo Da hora, saca Vamos colar uns adesivos, né? Ele, foda-se Eu já meti logo o douradão do RMR É, não Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar pra pessoa A cá Com quatro astrales É Flamengo, pô, não É Flamengo É Flamengo, bora Tem muito Cara que torce pastalha Vai querer comprar Clica no box, clica Não, vou clicar Só pra ver como é que é Ó Saulo, você tá mal O dedo pelo clique Pum Essa capa Pra fazer craft Vai ficar animal, viu? Vou falar pra tu E vou te falar Ficou legal com os três Eu acho que o último O último astral não vai ficar maneiro Faz o teste aí Aí, rapaziada Uma AK legal pra fazer craft Papo 10 E vou te falar Essa AK já combina Mano, com um kit black laminate Com uma luva noctus Aí, ó A ideia do kit Ficou horrível Foda-se Não é minha não Essa porra Vou vender agora Não, não Não, não Não foi nada Bora, clã Cinco Quatro Três Dois Um Foi Caraca 10% de chance De ganhar uma skin Da caixa nova E dentro dessas Desses 10% de chance A gente tem Um, dois, três, quatro, cinco A gente tem Dois por cento de chance De ser a AK Dois 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 por cento de chance Fé Entendeu? Isso aqui, mano Caralho São merda, meu irmão Vai, clã Pra finalizar 20 caixas abertas Hoje Vai, 20 É USP Gui Não, você ia estar gritando Muito mais se tivesse tirado a USP Esse cara mais engraçado O cara não tem 21, vai É, o que tem dinheiro ali ainda 21 é ímpar, né, mano 21 é ímpar 21 é o número da USP Não, que azar É 22, mano É sorte, caralho É sorte É, 21 é o número de sete Vai ter 21 21 é o número de dezenove Tira três Sobe dois Sete O quê? Você falou que 21 Que número ímpar dava ruim, velho Comprei mais quatro caixas Aqui, 21 mais quatro Sei, enfim 25, continua ímpar, caralho Que merda, hein Porra, caralho Vai vir luva, porra Caralho Só vem essa merda, velho Opa, stat track Bem devastada Fé, fé, fé Sete track, velho Tá bom Ou nem passou a USP, Gui Nem passou Eu percebi isso também Acho que a gente esqueceu De botar na caixa, mano Passou a USP Só porque a gente falou, velho Passou Tá vendo? Fala dele Passou Ele provou, tá ligado? Ele tá aí Ele está entre nós Ele falou Fala no chat aí, Gaben Ah, mano, foda-se Vou sacrificar essas alpes tudo Caguei Vai ver a porra da M4 do caralho Então, rapaziada Eu acho que Como vocês já assistiram esse vídeo Já tiveram alguns spoilers Do próximo vídeo, né Tudo indica Que eu vou fazer doideira, velho Vai ter um vídeo aí Eu não sei se vai ser o próximo Ou outro Ou outro Ou outro Que eu vou, sim, abrir 100 caixas da nova operação Nesse vídeo Quanto que abrimos, Gui? Quantas caixas a gente abriu? É, 25 Nada mais, nada menos Deixa eu ver aqui Meu histórico no mercado 23, 24 25 Exatamente E disso aqui A única coisa que aconteceu No meu inventário Foi que sumiram duas luvas Só isso que eu percebi De modificação No meu inventário mesmo Eu vou dar essa Essa M4 aqui pra vocês, ó Deixa o like no vídeo E comenta Eu quero essa M4, caralho Comenta assim, ó Eu quero essa M4, caralho Eu coloco o seu trade link Que eu vou dar essa M4 pra alguém Tamo junto É nóis Daqui a pouco eu volto aí Aqui no YouTube Ainda hoje Ou amanhã Com 100 caixas, velho 100 caixas Aguardem, aguardem Aguardem que o bagulho vai ser louco Saulinho, vocês estão ligados Que é meio doente da cabeça Eu vou ir nessa clã Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Até daqui a pouco Um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau